Olá a todos! Chegou o dia do sorteio da promoção O site da Granja Alcebi leva você e seu amor amanhos atos Participaram desta promoção 1.179 pessoas que cadastraram mais de 4.500 cupons no site da Granja e que agora estão concorrendo a 46 prêmios Vamos ver quem são os ganhadores? Estamos aqui para acompanhar o sorteio com a Vanessa da Agência Alcebi Viagens e Turismo Agora vamos ao sorteio de um final de semana em Buenos Aires para o casal com tudo em uso a Helio Hotel 4 Estrelas oferecido pela Agência Alcebi O quem ganhou foi a Micaela Mazete Avestas cupom 25822 Agora vamos sortear no final de semana em Monte Verde O ganhador foi o Gustavo Catayama cupom 07164 Um despa para o casal na Luisa Sato O ganhador é Natália Nogueira cupom 12708 Um mês de academia para o casal na Academia Energy A ganhadora foi Cristiane Rodrigues Silva cupom 12447 Vale compras no valor de 500 reais na loja Lê Libro A ganhadora é Amara Regina Marques de Florina cupom 07378 Vale compras no valor de 200 reais na loja Pimenta Rosa Maristela Simão Quedi cupom 14967 Vale compras no valor de 150 reais na loja Lê não disse Ana Carla Furgi Sala Ferreira de Sá cupom 02567 Vale compras no valor de 150 reais na loja Carmen Estefans Tamiris Rubiner Peneira cupom 12444 Vale compras no valor de 120 reais na loja Morana Valéria Aumei da Ávila cupom 11574 Vale compras no valor de 100 reais na Nobel Grande Avelã Gisleine de Souza Nunes cupom 02758 Vale compras no valor de 100 reais na loja Day Night de Ué Cristiane Rodrigues Silva cupom 12447 Vale compras no valor de 100 reais na loja Mundo Verde Gláucia Nava cupom 07015 Vale compras no valor de 100 reais na loja Mundo Verde Giselle Monique dos Santos cupom 08759 Vale compras no valor de 100 reais na loja Engar Presentes Beatriz Proença Assunção Beatriz Proença Assunção cupom 12076 Vale compras no valor de 100 reais na loja Bando Graciana de Oliveira Brunzeiro cupom 25396 Vale compras no valor de 100 reais na loja City Shoes Adriana Rebouças cupom 144411 Vale compras no valor de 80 reais na loja Bacari Patrícia Almeida cupom 09668 Vale degustação e duas garrafas de vinho na Vini Sapoto Carlos Leonardo Bonturin Andruz cupom 06814 Batutu Miguel Rodrigues Bate cupom 26391 Ches Maria Maíra Machado cupom 26751 Pátio Viana Restaurante do Nemo Cláudio Baraldi cupom 02790 Osaka Adriana Kovács cupom 25410 Opam Cléia Martins Arná cupom 10459 Dona Ana Dona Ana Amanda Aparecida cupom 12168 Restaurante Dom Camilo Ednir Rolim cupom 26356 Vedanta Alexandre Biasi Dias Gomes cupom 03433 Pizzaria Campana Aldri Borges Forte de Sousa cupom 08491 Pizzaria Basílica Marcos Roberto cupom 25382 Fábrica de Pizzas Graziella DeMichelle cupom 12030 Labudega Luiz Nastre cupom 00128 Santo Mouro Ismael Gonzalez Muras cupom 26380 Baqueta Roberto Lich Temfels cupom 13161 O site da grande eu queria agradecer estou aqui com as meninas da equipe de vendas que fizeram o sucesso dessa promoção junto com todos os estabelecimentos que participaram os 46 estabelecimentos e dar os parabéns também para todo mundo que se cadastrou e ganhou o prêmio e a quem se deve todo sucesso dessa promoção Obrigada